Fala moçada bonita aqui do ED Tutoriais olha nós de novo estamos de volta aqui para mais um vídeo né eu quando sento aqui eu acho que a galera já tá ligado é que quando eu sento aqui é porrada de vídeo que faz né e eu gosto cara eu gosto de demais de abençoar a vida de vocês da forma que eu consigo é claro que eu dou conta né que tem algumas algumas coisas que a gente não dá conta mesmo né que o pessoal quer que eu vou na casa deles e faça algumas coisas para ele lá não dá certo né se eu pudesse com certeza gente eu quero futuramente fazer algumas paradas sim sabe tipo ah vou lá no Rio aí avisar para a galera do Rio que eu tô lá e fazer uma reunião legal né e fazer alguma coisa do tipo vou para Minas aviso para a galera de Minas que eu tô em tal lugar a gente fazer uma reunião legal enfim Deus quiser quem sabe futuramente faz esse tipo de situação né sem fins lucrativos só para fazer uma resenha mesmo e tomar um café um suco né beber uma coca ou sei lá alguma coisa assim mas gente olha eu tô nesse vídeo aqui é realmente para trazer um presentinho para vocês eu a é bebê exclusivo mesmo eu acabei de de gravar uma canção né mas uma minha graças a Deus Deus me deu mais uma música aí legal e logo logo vocês vão ver ela mas aqui quem quer do canal sempre vê uma coisa antecipada né e eu quero mano aproveitar o embalo falando sobre canção sobre sobre música e tal eu não sei se você sabe mas eu lancei um clipe recentemente que é a confia música confia eu quero convidar você de verdade aplicado no primeiro link tá na descrição aqui e lá assistir o clipe curtir a música e tal e eu gravei a essa canção com um carrom né de arrocha e bachata aqui do canal sei se você já viu você enfim muita informação mas eu quero de verdade pedir a você com muito carinho com muito carinho mesmo carinho que vocês têm por mim aqui que clique né esse link tá na descrição aí e dá uma assistida nessa esse clipe lá e por favor compartilha para a galera se você né de verdade ama aí o é de ama editoriais editoriais de indiretamente ou diretamente te ajudou em alguma coisa dá essa força lá para gente negão lá é o é de machado como cantor aqui é o é de machado produtor que traz mesmo de informação para vocês e tal mas lá é o é de cantor que a gente tá sem fins lucrativos mesmo a gente tá lançando alguns clipes algumas músicas que podem falar com pessoas que estão precisando ser né despertadas e tal tá olha um pedacinho do clipe aqui ó filho deixa eu te falar eu conheço o teu coração filho meu confia viu aí então assim por favor o link tá na descrição aí é só dar um vou deixar no card também tá dá só dá um clique aí mano vai lá dá uma pausa no vídeo aqui assista lá tudinho completo tem uma historinha legal muito importante realmente não é uma historinha por ser historinha realmente é você vai ver você vai ver vai lá vai lá tá confia é de machado beleza então gente olha eu tô aqui trazendo mais um presentinho para você o seu presente é bem simples mas nem tanto tá porque porque eu vou estar mostrando aqui um pedaço da música uma canção nova e o presente vai ser humilde né dessa batera a batera que eu usei aqui foi a superior drame a com a com a expansão avatar tá e aí caso você esteja usando a eu acredito que qualquer tipo de bateria né aditivo drame exe drame moderne drame vai bater com o mapeamento desse midi o midi ele tá aqui na pasta aqui aqui fora deixa eu caçar ele aqui para mostrar para vocês e aqui ó a rocha minha midi batera ou seja batera completa né é só você pegar esse midi arrastar e jogar lá dentro da 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 sua da pista midi da sua batera deixa eu colocar aqui a minha deixa eu colocar aqui o rapidinho gente e pronto o iso no automático que o sol tá aqui ó descendo subindo descendo clareando escurecendo e fica ruim, né? Então, já coloca no automático e ele fica fazendo isso pra mim. Você viu aí que então você pega esse MIDI arrasta lá pra dentro do pra pista MIDI da sua batera que ele vai fazer o que eu tô fazendo aqui mas é, mas aí é a mesma mesma coisa que você vai fazer a minha batera vai fazer. Sim, mas você escuta, você pode cortar esses MIDI, essa levada que gostou né? E ó transformar aquilo em loops pra você. Cara vamos lá, né? Sabedoria. Então tá, eu vou mostrar um pouquinho dela aqui Vou cortar, vou tirar a voz, tá? Tirar o clipe também, deixar um pouco mais na frente A batera tá baixinha ainda, tá? Oh, papai Aí tem um monte de levada, um monte de coisa e lá na frente tem uma pegada que legal também, olha Já aproveitando o embalo isso aqui é a voz minha, tá gente? que é um efeito legal não é bem um vocou que a galera tá usando ali, eu só usei delay reverb e o alto turn ali pra dar alinhadinha na voz. Mas enfim gente, o que eu tô pra trazer aqui é essa pegada da batera em si, né? Enfim, vou mostrar mais aqui não, senão vai ficar muito cheio de graça né? Aí já é complicado Mas olha, o midi eu vou deixar pra download, tá? É só visitar aí www.edutriais.com.br ir lá e baixar a parada midi, batera deixa eu ver, colocar aqui eu acho que eu vou colocar o nome é, midi, coloca midi, batera que já vai tá lá que aí você já acha lá no blog tá? No site, no caso Então gente, é isso espero de verdade que é, você vai lá, assista mesmo o videoclipe lá da música Confia dá aquela força pro Éder dá aquela força pra quem precisa ouvir essa canção tá? Compartilha mesmo meta o louco aí, cara de verdade tá bom? Beijo no coração e olha o massa desse midi aqui que ele já vai com a dinâmica minha aqui já tocada certinho porque foi eu que gravei, né? Então já já vai com aquela dinâmica certinha é só colocar lá, mano de repente foram poucas coisas que você tem que mexer tá bom? tenha liberdade na produção tenha liberdade na produção não fica fazendo da mesma forma que a galera tá fazendo, não eu tô trazendo isso aqui que é pra ajudar vocês né? Mas eu acredito demais que vocês podem muito mais que isso ficar copiando os outros faça do seu jeito que aí fica bonitinho, tá? Beijo no coração gente, fica com Deus se inscreva no canal dá seu like vai lá no Instagram dá aquela força pra gente continuar trabalhando aqui em prol de vocês em prol da produção musical em casa tamo junto fui! tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma